Já na fama, havia um vazio existencial, mas um dia, em Chile, no país do Chile, eu fiz uma... eu cantei lá no Teleton, no Estádio Nacional de Chile, com a Gloria Estefan. E depois do show, eu voltei junto com o meu motorista lá, voltamos para o aeroporto, e eu tive um acidente. Um acidente que foi muito, muito forte, havia muita neblina naquela noite, e o motorista dormiu, nos batemos frente a um ônibus. Obviamente, poderia ter sido muito mais grave, eu quebrei os ligamentos da minha perna, vidros entrou perto do meu óleo e tal. E minha carreira foi interrompida por alguns meses, mas alguma coisa aconteceu comigo sobre um quebrantamento, uma preparação acerca da realidade do que é a vida. Espera aí, eu tenho 20, naquela época, 24 anos, 23, 24 anos, e a vida é um sopro. De repente, poderia ter morrido e toda essa fantasia acabar. Onde está Deus, deve ter algo no qual há um mistério cujo eu preciso encontrar, eu preciso descobrir. Para ter um sentido, né, na vida. Um sentido na vida. E passaram-se um tempo, e eu estava terminando o meu segundo álbum, aproveitei justamente esse momento de recuperação, né, Karina? Para poder, inclusive, gravar o próximo álbum. E um dia, na frente da minha casa, havia uma igreja, pequenininha, pequenininha, chamada Ebenezer. E sabe que o francês, ele é muito arisco, né, muito arisco, principalmente no que se trata de seitas. Então, sabe, evangélico, eu nunca tinha ouvido falar, né, mas eu ouvi Ebenezer. E aí, um dia, que eu não tinha nada para fazer, eu falei, hum, Ebenezer, deve ser uma seita, mas como, às vezes, de natureza, um pouco curiosa. Eu falei, vou entrar nesse... Ver o que que é. É, vou entrar para ver o que é. Aí, tinha uma pessoa afora, e eu disse para ele, olha, olá, tudo bem? Tudo bem, e tal. O que você vem fazer aqui, disse aquela pessoa, e disse, eu vou, eu estou procurando Jesus. Aí, ele vem com um grande sorriso, é, ah, então, bem-vindo, seja bem-vindo. E eu, olha só, eu não estou procurando religião, eu só quero Jesus. Pois, esteja bem-vindo. E eu entrei, havia um louvor, e eu me quebrantei, Karina. Mas eu me quebrantei, que eu chorei durante horas. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu não entendia. O louvor, o louvor quebrante. E eu chorava, 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 e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas hoje eu entendi o que acontecia com o Cris Duran. Olha, no mundo espiritual, o que acontece? Quando um homem, ou quando uma mulher, sente um vazio, para que a porta, para que o coração esteja preparado para receber a semente da vida eterna, ali, o intelecto, ele não entende o que está acontecendo. Porque as coisas espirituais não são discerníveis intelectualmente. No natural, não tem explicação. Quando o Espírito Santo visita, não tem explicação. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa. Não é racional. Só que, quando eu entrei, quando o Cris Duran entrou, meu espírito foi tocado. Meu espírito foi tocado de uma tal forma que, como dizer, eu te toquei, mesmo que teu raciocínio entenda, pois tua alma recebe e entende que eu sou quem estou te tocando. E comecei a chorar, 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 naquela noite. Morava em Miami, naquela época. E eu comecei a engolir a Bíblia. A engolir a Bíblia, me deram uma Bíblia em espanhol. Eu acho engraçado. Cada um relata de um jeito. Eu engoli, eu sinto que eu queria mergulhar dentro da Bíblia. A minha visão, assim, eu quero entrar lá e nadar nessa Bíblia. Mas a Bíblia é comida, Karina. É comida. Por isso fala engolir. Ali, eu comecei a me fechar na minha casa, no meu quarto, e comecei a descobrir a Bíblia, descobri o Evangelho. E pela primeira vez, assim, comecei a descobrir a personalidade de Deus. Porque até então, a religião me apresentava um quadro religioso, do como Deus poderia ser. Mas quando descobri a Bíblia, ali me deparei diante do descobrimento, da personalidade, do DNA de um Deus que se apresenta como Ele é. Sim. Como Ele é. E ali, eu comecei a comparar aquilo que estava lendo com a minha própria vida e meu estilo de vida. Você falou, não está batendo. E ali, Karina, eu comecei, meu Deus, a religião me ensinava isso. Mas agora, a Bíblia está me ensinando que aquilo que eu estava praticando estava totalmente errado. Totalmente errado. E ali, passaram-se dias e dias. E eu comecei, inclusive, a orar às seis horas da manhã com aqueles que estavam na igreja. Eu não perdi um culto, mas uma sede muito forte estava comigo, sabe? Para querer descobrir mais, mais, mais acerca da palavra de Deus. Enfim, foi um primeiro encontro muito bonito com Yeshua, assim como teve aquele samaritano no Poço de Jacó. Foi o meu primeiro encontro. E aconteceu, Karina, que depois disso, eu estava prestes a lançar meu segundo álbum no Brasil. E imagina comigo a batalha. Eu imagino. A batalha que eu tinha, porque eu comecei a falar com o Roberto Livi, falei, Roberto, aconteceu alguma coisa comigo? Eu descobri a Bíblia, eu descobri o Evangelho. E ele dizia, ah, vai acabar, te conheço, isso aqui é temporário e tal. Eu falei, é muito sério. É muito sério, algumas coisas vão mudar. Vou mudar, vou mudar porque... Ah, Cris, não vai mudar nada. Tá. Bom, eu fui no Brasil. E para cumprir a minha turnê no Brasil. E ali, eu me lembro, fiz o programa da Hebe, da época. E foi na ICBT, eu comecei a me sentir mal, porque eu olhava para aquele lugar e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei bem como é isso. O que eu estou fazendo aqui? E eu não tinha prazer de querer mais cantar. Eu só queria realmente estar na minha grijinha, onde podiam ver a palavra de Deus. E ali, eu me lembro que eu me enfechei no banheiro da ICBT. E eu chorava, eu chorava. Eu não quero ir, eu não quero ir, Senhor. E eu sei que tudo isso é incompatível. Não é que alguém me diz. Não é que alguém me diz, não faz isso, não pode, não pode, assim, isso aqui não pode. Não, é o espírito de um convertido que está em fase de conversão que rejeita, que rejeita. Porque a religião diz, tu não pode, isso aqui não pode, não pode, não pode, será jogar futebol, alguns dizem não pode. Não. Mas quando tu tem um encontro verdadeiro, o teu espírito que está em fase de conversá-lo das coisas que diz que deves ou que não deves, faz com que quando tu está num lugar, ali tu começa a se sentir mal. É um choque, você fala, como eu não sentia isso antes, como eu não percebia isso, eu estava cega, como pode? Muda muito, né? Muda muito, muda muito. E ali, eu chorava naquele banheiro do CVT, eu estava presto a entrar lá para cantar com a Hebe. E enfim, meu Deus, eu estava tão mal, tão mal, eu faleci, não pode ser. Foi meu último programa. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.